. . . . Ah, batendo nesses caras, cê sabe, passa rima que convém Se eu pego no mic, é claro, tô de parabéns Eu vou tirar vocês, porque é a males que vem, parabéns Vocês vai perder e vai virar só meus reféns Vocês já tá vendo como é que faz Eu trago a rima boa, tá ligado que é melhor cês sair pra trás Até porque o estado quer diferente Vou bater em vocês, porque cês não é da minha patente Tchau, talento aqui, os dois não tens Cê falou de parabéns, hoje eu mostro que cê não é ninguém Aí, eu já falei que os dois aqui não tem Então me chame de morte, que hoje eu te dou o parabéns É tipo o Chubb, meu parceiro Só que rimando, 2k é snob Você pode ser o Caldas, eu sou o Hokage Pra me ganhar, vai precisar de nove É por isso que cê é otário e fala que tem refém Eu sou bandido de verdade, sem roubo, sem relair ninguém Você entender, qual que é da sessão Visualizam, você compra, só que gritam, compra não Só pra você entender, qual é que é esse otário Só mostra que esse mano não tem vocabulário Ele manda vir, se liga no veneno Só que quando nós bate de frente, ele sai correndo Cê falou de Caldas, sua rima foi horrorosa Caldas é raposa, eu te quebro, aí você reposa Se é que cê me entende, aí cê é um cusão Agora libertaram, nas suas velas eu sou o cachão Cê tá ligado que o bagulho é louco? Se liga na fita que você é moleque Me chame de Gilebim, eu mato e faço rap Aí cê tá ligado? Meu parceiro sem ninguém Diferente de você, aqui talento nós tem Tá bom, talento nós tem Só que esse mano, aqui não convém Ele faz rap e quer gozar com cem É porque pra playboyzinho sempre vai tá tudo bem